Com vocês, Gueto! Gueto! É o Trator! 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 24 horas O Pimete Mete Pagodão 24 horas O site do momento Vem, mãe Direita, esquerda Direita Cadê Mateus, 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 Mateus Direita Meu filho Mateus, vem, vem Direita Vem comigo, todo mundo, todo mundo agora É de 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 Não tem o faro Nota Eu não quis entender Eu não quis�� Aniate 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 METE, 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 METE Me gostou de todo mundo se ligar Vem, 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 eu disse METE, METE, METE Todo mundo METE, 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 METE METE, METE, METE Todo mundo se ligar O que bate, bate! Alâmbio! Meu conhecimento! Direta, esquerda, rebola METE, direta, esquerda, rebola METE, 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 METE METE, METE, METE METE, METE METE, METE METE, 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 METE, METE Vai me gostando, vai me gostando 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 Se você Vai me gostando 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 E aí Vai me gostando Vai me gostando Vai me gostando E aí Vai me gostando 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 Eu adoro Vai me gostando E aí Vai me gostando Vai me gostando Vai me gostando Vai me gostando E aí 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 E aí